Olá, tudo bem? Meu nome é Maicon, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Nós vamos hoje tratar sobre questões da educação física da Banca Vunesp. Quando você vê no edital, dimensões históricas da educação física, de um tempo para cá, a Banca Vunesp deixou de apresentar o referencial bibliográfico que ela cobra nas provas. Então você vai ler esse título lá, conteúdo que vai cair na prova de educação física, seja para a área do bacharel, para a área da licenciatura, dimensões históricas da educação física. Mas onde você vai procurar esse conteúdo? Qual a referência? Antigamente a Vunesp colocava, agora não coloca mais. O referencial é esse aqui, o livro Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, da autora Carmen Lúcia Soares. A primeira edição dela é de 1994. Primeira edição dessa obra aqui. Para você entender esse período do Brasil, é importante lembrar quais são os períodos da história do Brasil. A gente vai começar a partir daqui, de 1822 a 1889, é o período Império. De 1889 até os dias atuais, nós temos então o período da República. e é dividido em alguns períodos. Primeira República é de 1889 a 1930. Então lembra dessa data aqui, 1889 a 1930, período da Primeira República. Depois então, governo provisório e constitucional de Vargas, de 1930 a 1937. Período do Estado Novo, 1937 a 1945. E período da Quarta República, de 1945 a 1964. A maioria das provas que a Vunesp apresenta, vem com questões que abordam esse período aqui específico. Período da Primeira República. Em relação à Educação Física, esse período, o que era bastante visto nesse período, era a tendência higienista. Esse período que ocorreu até o ano de 1930. Período então, que você pode notar aqui, é o período da Primeira República. Então se você ler na prova lá, falando Primeira República, período de 1889 a 1930, vai estar falando aqui, tendência higienista, são todos nesse período aqui, 1889 até 1930. Essa tendência higienista, elas se preocupavam em colocar a Educação Física como agente potencializadora de saneamento público, dava ênfase à questão da saúde e tinha a Educação Física como importante papel de formação de homens sadios. As palavras-chave para essa tendência são as seguintes. Saúde, saneamento público, hábitos de higiene e eugenia. Se você vira então na prova alguma dessas questões aqui, alguma dessas palavras-chave aqui na questão, saiba que está se referindo ao período higienista, período ali da Primeira República com a tendência higienista. A eugenia baseava-se na crença de que a genética poderia resolver problemas sociais e econômicos. Os adeptos da eugenia acreditavam que era preciso excluir grupos indesejáveis e impedir a sua reprodução, certo? Para a nossa revisão de hoje, isso aqui é o suficiente para a gente resolver as questões. Então vamos lembrar aqui essas palavras-chave e lembrar também o período. Então atenção, vamos começar agora a resolver as questões. Questão aqui da Prefeitura de Rio Claro, 2016. No período da Primeira República, de 1889 até 1930, a ginástica e a educação física mereceram destaque na sociedade brasileira, cujas finalidades eram a manutenção da ordem social e a determinação de normas para se ter uma vida saudável. A educação física preconizada era estruturada em bases fisiológicas e anatômicas, as únicas consideradas científicas sendo pautadas no pensamento, pensamento hedonista, não, vamos por palavras-chave, escola novista, não, da biomecânica, também não, dos médicos higienistas, está aqui a nossa resposta. Dos pioneiros da educação, também não. Então qual é a resposta certa aqui? Médicos higienistas, está falando de higiene, bons hábitos, hábitos saudáveis, saúde, algo nesse sentido. Eles acreditavam que a educação física teria esse poder de mudar a sociedade. Então foram implantados vários hábitos que a população deveria seguir com o intuito de melhorar a saúde através desses bons hábitos que seriam praticados. Historiadores mencionam que a medicina assume o papel de destaque dentro da máquina do poder estatal durante o século XVIII. O século XVIII, então, vai ali, de 1701, escrevendo com o mouse aqui, porque está bem feio, 1701 a 1800, século XVIII. 1701 a 1800. Nos dois séculos seguintes, então, de 1800 a 1900 e de 1900 a 2000, a classe médica estabelece forte ligação com a educação física no Brasil, marcando o que se conhece como tendência higienista. Quase toda prova da VUNESP cai uma questão a esse respeito. Quando fala do período histórico ali, cai uma questão a esse respeito. Essa tendência buscava, por meio dos conhecimentos da área médica, letra A, difundir atividades corporais que negassem a diversidade étnica? Não. Impor um padrão de conduta moral por meio da disciplina do corpo? Também não. Preparar o indivíduo para a vida por meio da difusão da prática de esportes? Também não. Difundir um estilo de vida ativo com a meta de diminuir a suscetibilidade às doenças. Está aqui a nossa resposta certa. Letra E. Estimular práticas corporais que permitissem ao indivíduo conhecer bem a sociedade. Também não. Então, a que mais está relacionada com saúde, práticas de bons hábitos, diminuição do risco de doenças, é a alternativa D. E é a nossa alternativa correta. Questão número 3, Arujá, 2015. As instituições militares e a classe médica mantiveram, ao longo da história, uma ligação com a educação física do Brasil. A tendência higienista, por meio dos conhecimentos da área médica, buscava, letra A, ofertar práticas corporais diversificadas, preparando o sujeito para uma vida em sociedade? Não. Não era essa a sociedade. Não. Esse período ainda não. Difundir um estilo de vida ativo com a meta de diminuir a suscetibilidade às doenças? Está aqui a nossa resposta correta. Uma questão muito parecida com aquela anterior, né? Preparar o indivíduo para a vida por meio da difusão da prática esportiva? Também não. Impor um padrão de conduta moral por meio da disciplina do corpo? Também não. A difusão de atividades corporais que negassem a diversidade étnica? Também não. Mesmo que você saiba a resposta da questão na hora da prova, é importante que você continue lendo as demais alternativas para que você elimine o risco de errar a questão. Pode ser que você tenha lido de maneira rápida a sua resposta, porém eles colocam alguma palavra-chave ali que pode mudar o sentido e a resposta correta está em outra alternativa. Por isso é importante ler todas as alternativas antes de marcar no gabarito a resposta correta. Resposta correta, então, letra B, difundir o estilo de vida ativo com a meta de diminuir a suscetibilidade às doenças. Ilha Bela, 2020. De acordo com Soares, que é aquele livro lá que eu apresentei, 2001. No período da Primeira República do Brasil, predominou o pensamento médico-higienista e, naquela época, a ginástica ou educação física, como era chamada, integraram as propostas pedagógicas, leis e reformas educacionais. O discurso médico atribuiu à educação física uma visão funcional na construção da estrutura social desejada e condicionada pelo capitalismo. Ou seja, a educação física tinha essa função específica. Para o médico Jorge de Souza, por meio dos exercícios físicos bem orientados, seria possível melhorar e regenerar a raça brasileira? Sim. Através do exercício, a ideia é que seria possível melhorar e regenerar a raça brasileira através de bons hábitos, aquisição de melhor saúde. A ideia, nessa época, era fazer com que as pessoas produzissem mais. Os homens tenham que ter uma boa saúde para poder trabalhar melhor e as mulheres deveriam ter boa saúde para serem boas mães, serem capazes de terem filhos saudáveis. Alternativa B. Consciência política? Também não. O desempenho escolar e infantil? Não. A criticidade da população? Também não. A moralização da nossa sociedade? Então, questão número 4, a alternativa correta, a raça brasileira. Por meio dos exercícios físicos bem orientados no período da tendência higienista, seria possível melhorar e regenerar a raça brasileira. Questão de Itapevi, 2019. De acordo com Soares, 2001, com a Proclamação da República no Brasil, em 1889, é desenhada uma economia urbana e comercial, na qual os intelectuais brasileiros pensam em como viabilizar um novo modo de produção no país e transformar a sociedade. Entre eles, Rui Barbosa apresenta a ideia da educação como instrumento capaz de transformar o país e a educação física surge como um instrumento promotora da saúde física, da higiene física e mental, da educação moral e da regeneração, ou estruturação das famílias? Não. Eliminação do misticismo? Também não. Reconstituição das raças? Certa resposta. Aprimoramento dos atletas? Não. Reinterpretação do lazer? Lembre-se que nesse período aqui, acreditava-se que seria possível melhorar, então, a raça através da aquisição de bons hábitos. Então, a educação física é apresentada nesse período com essa função de contribuir para a melhoria da raça brasileira. Através do exercício físico seria possível melhorar, então, a genética das pessoas. Alternativa correta, então, letra C. São José dos Campos, 2019. De acordo com o Soares de 2001, no período da Primeira República do Brasil, 1889 até 1930, houve a intervenção médico-higienista na cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de formar indivíduos fortes, saudáveis e úteis à pátria. Nesse contexto, a ginástica ou a educação física integravam as propostas pedagógicas, leis e reformas educacionais. O discurso dos médicos e higienistas sobre o hábito da ginástica para todas as idades era que traria inestimáveis benefícios. Esse discurso atribuía a educação física uma visão crítica? Não. Funcional, ecológica, essencial, reflexiva? A educação física nesse período tinha uma visão apenas funcional. Ela deveria cumprir com o seu papel na sociedade, contribuir para que os indivíduos tivessem bons hábitos de saúde. Então, a resposta correta aqui, funcional. Esse discurso atribuía a educação física uma visão funcional. Questão número 7. Serquilo, 2019. Soares, 2001, estudou a história da educação física no Brasil, especialmente o período compreendido entre os anos 1850 a 1930, e afirma que a educação física se confundia com outras instituições presentes na sociedade. Essa pesquisadora refere-se às instituições médicas e militares. Vamos lembrar que nessa época a educação física estava muito vinculada à área médica. Então, a gente pode colocar aqui pelas alternativas, alguma que tenha médica. Carcerárias e educativas? Não. Educativas e científicas? Não. Militares e filantrópicas? Também não. E aqui a gente sobraram duas, então. Médicas e militares, médicas e filantrópicas. Filantropia também a gente pode colocar como absurdo. Então, a resposta correta é a alternativa A. Isso aí, a alternativa A. Essa pesquisadora refere-se às instituições médicas e militares. Pessoal, então é isso. Quase toda prova da VUNESP que apresenta esse tema cobra muito esse período da Primeira República. E a tendência é higienista. Então, se você tem alguma dúvida, esse vídeo acredito que vai ser bastante importante na sua preparação para os concursos públicos. Se você tiver alguma prova que você tenha feito de qualquer banca e quiser contribuir com o canal, o meu Instagram está aí, o Michael Ramos. As provas que eu consigo, que algum inscrito envia, eu disponibilizo aqui no canal, no Drive. Você pode baixar aí. Algumas bancas não disponibilizam o caderno de questões. Então, é importante que você conheça o estilo da banca quando vai fazer uma prova. Então, a ideia deste canal é contribuir para que você consiga preparar-se da melhor maneira possível quando vai prestar um concurso público. A ideia é essa. Espero que você esteja aprendendo bastante com esses vídeos. E até a próxima. Bons estudos! Bons estudos!